Mais uma do padrone bebê Acertei de novo Respeita e faça o gosto Tem uma menina que vive melhor Da casa em frente da minha casa Tem uma menina que vive melhor Da casa em frente da minha casa Não sei por que tanto olha Ela deve estar apaixonada Não sei por que tanto olha Ela deve estar apaixonada Só sei que é uma linda menina Mexeu com meu coração Eu fico inventando motivos Pra poder olhar lá no portão O pior que seu pai apostou Presidente da congregação Sua mãe, uma mulher de fé Do círculo de oração Mas eu sou o cara da noite Como pode isso dar certo Enquanto que ela tá orando Eu tô bebendo no boteco Desce cachaça, desce bem Como posso ter essa mulher Desce cachaça, desce bem Só não posso perder a fé Ai, bebê Só não posso perder a fé Não, bebê Não, bebê Firme Firme Se é padrone ao vivo, bebê É uma menina que vive É uma menina que vive malhando Na casa em frente a minha casa É uma menina que vive malhando Na casa em frente a minha casa Eu não sei por que tanto olha Ela deve estar apaixonada Não sei por que tanto me olha Ela deve estar apaixonada Só sei que é uma linda menina Que chegou meu coração Eu fico inventando motivos Pra poder olhar lá no cantão O pior que seu pai é pastor Presidente da congregação E sua mãe, uma mulher de fé Do círculo de oração Mas eu sou o cara da noite Como pode isso dar certo Enquanto que ela tá orando Eu tô bebendo no boteco Desce cachaça, desce bem Como posso ter essa mulher Desce cachaça, desce bem Só não posso perder a fé Acertei de novo, filho Isso é padrone, bebê Espeita, filho Só não posso perder a fé Aplausos Aplausos Aplausos